Bem-vindos ao canal Delícia de Ver, incrível receita caseira para crescimento extremo do cabelo. Você adora ter cabelo comprido? Seu cabelo não cresce mais? Se sim, não se preocupe, aqui eu tenho a solução de crescimento extremo do cabelo para você. Esta receita vai deixar o seu cabelo mais comprido rápido e também torna o seu cabelo grosso. Ela trata a caspa e também é muito eficaz para impedir a queda de cabelo. Esta máscara capilar é muito eficaz para o crescimento extremo do cabelo e, além disso, é 100% natural. Ela age rápido e ajuda você a ter um cabelo mais longo e saudável. Para acelerar o crescimento do seu cabelo e tornar o cabelo mais saudável e grosso, os ingredientes de que você precisa são um pedaço de gengibre. O gengibre promove muito o crescimento do cabelo. Existem minerais e vitaminas no gengibre e, portanto, é o melhor ingrediente para prevenir a queda do cabelo. Uma colher de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva tem propriedades antibacterianas, vitamina C e vitamina E. Ele torna o cabelo grosso e brilhante. Uma colher de mel. O mel promove o crescimento do cabelo e torna o cabelo macio e sedoso. Uma cápsula de vitamina E. Pegue o gengibre e descasque-o. Corte em pedaços pequenos e bata no liquidificador com meio copo de água. Depois, coe e extraia o suco de gengibre em um recipiente. Pegue um recipiente e adicione quatro colheres de suco de gengibre. Em seguida, adicione uma colher de azeite de oliva e misture. Em seguida, adicione uma colher de mel. Finalmente, adicione uma cápsula de vitamina E e misture bem todos esses ingredientes. Uma incrível receita caseira para o crescimento extremo do cabelo está pronto para uso agora. Aplique esta máscara capilar em seu cabelo e, em seguida, massageie seu couro cabeludo. Deixe esta máscara agir por cerca de duas horas. Após duas horas, lave o cabelo com shampoo. Use esta receita duas a três vezes por semana e obtenha cabelos longos, saudáveis e fortes. Esta máscara para o crescimento extremo do cabelo está livre de quaisquer efeitos colaterais. Portanto, faça a receita e use esta máscara para deixar os cabelos mais longos, saudáveis e fortes. Muito obrigada por assistir!